Vocês não vão acreditar, mano, tá vendo aquela porta? Ela era fechada, rapaziada. E sim, mano, arrombaram ou quebraram, mano. Olha lá, mano, quebrou. Quero, galera. Aqui tem aquela... Aqui tem aquele negocinho ainda, mano. Tá aqui ainda, ela... Aquela foicinha. Nossa, mano, destruíram tudo, viado. Até a parede, mano. Fazer destruída até a parede, mano. Levaram a porta daqui, mano. Tá, rapaziada, por isso que tá amassado o mato aqui, ó. Pesado, né? O que a mulher morreu, ela e não outra, é? Eu não sei. É, ela aqui e outra. Olha, mano, é isso. Calma, pô. Tem bastante gente. Mano, olha lá embaixo. Tipo, arrancaram, mano. Quebraram aí, Igor.